Estamos todos aqui, nesta data muito especial na vida de todos nós, pois fomos convidados pelo Mike e pela Geise para testemunharmos o casamento dos dois e os caminhos deliados por eles na construção deste amor cúmplice, companheiro e abençoado. Música Eu me comprometo a amá-la em todas as suas coisas. Música Quando encontrar alguém e esse alguém fizer parar de funcionar o seu coração por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Música 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 Música